Quando eu consigo diminuir a pressão aqui, ou trazer o máximo possível da lata para o desenho dela, criando a reestruturação, fazendo com que ela basicamente fique no formato dela. O que isso significa? Talvez você não é um martelinho de ouro, talvez você esteja começando e essas palavras sejam japonês para você ou chinês. Você não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Então, reestruturar a lata é criar um parâmetro para que a gente possa seguir com as técnicas adiante. É mais ou menos como, sabe aqueles livrinhos que você compra em posto de gasolina, papelaria, para a criança colorir? Ele já vem com um desenho de um cachorrinho, todo o contorno, e a criança só precisa pintar dentro daquelas linhas. E muitas das vezes ela acaba saindo da linha. É exatamente o que um martelinho de ouro, quando pega um trabalho desse e não fica tão bom, também faz. Então, para que você não saia da linha, aprenda a colorir os pontos certos, ou aprenda a seguir as etapas certas. Trazer essa pressão vai fazer com que, logo na sequência, quando eu for entrar aqui com uma ferramenta e eu não testei nenhuma, a lata já esteja um pouco mais aliviada nessa região. Você não começa uma amassada como esse, já levantando essa parte. Por quê? Houve a batida aqui, o que afundou até o painel da tampa traseira. A tampa está fechando, em muitos casos a tampa chega nem a fechar, porque empurra ali a fechadura, ou aonde fecha a fechadura ali, e acaba desalinhando. Quando você bate a tampa traseira, ela não fecha. E nesse caso, olha o que aconteceu, a lata foi, ela abaixou. Aqui a gente tem um toco reto, ela fez assim, ela está tensionada, aqui ele está reto, ela está tensionada para baixo. Se você tenta levantar essa parte, colocando a pressão, seja qual ferramenta você coloque aqui, toda essa região vai estar segurando. É meio que um cabo de guerra, né? Assim, qualquer pressão que você coloque, por exemplo, aqui, 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 vai ser passada para a lata. Só que quando ela está assim, esse ponto está segurando ela, e muitas das vezes você está tentando levantar aqui. Ou pior, você abaixa esse ponto de pressão, achando que vai aliviar a tensão. E não, você abaixando esse ponto, você está empurrando mais pressão para a lata.